Olá pessoal, hoje eu vim falar de duas máquinas de meditação, muita gente tem perguntado a respeito que eu tenho usado e o pessoal pediu para postar um vídeo, falar um pouquinho a respeito como é que funciona então eu vim fazer e falar de duas máquinas, uma é Mind Spa e a outra é Cassina da Mind Place vou falar um pouquinho da diferença das duas, como funciona uma máquina de meditação, para que ela serve, como que ela funciona bom, esse aqui é um headset, um headset bom de videogame, mas tem um som super bom tem o Bass Impact Technology, que faz com que as caixinhas de som vibrem junto com a música, dependendo da música que você está escutando e aqui tem os óculos, esses dois óculos em particular é do Mind Spa, esse equipamento aqui e tem esse outro óculos que só funciona com Cassina, no caso ele está ligado aqui, não sei se está para ver direito bom, vamos lá, vou falar um pouquinho do Mind Spa primeiro Mind Spa, ele tem aqui a entrada para você pôr o óculos deixar assim, ON e OFF se você quiser ligar um Power Supply aqui do outro lado a gente tem o USB, se você quiser ligar no computador o cabo auxiliar e o headset então a gente liga o equipamento aqui do lado e nesse equipamento em particular você vai ter os programas aqui no caso são 18 programas ele vem com um livro junto e ele só tem Binary Bits no caso, né no caso, cada programa aqui em específico é determinado a uma onda a um tipo de treinamento cerebral eu não vou falar a respeito do Binary Bits porque vai estender muito eu vim falar mais do equipamento, né então se alguém quiser saber mais a respeito vai na internet que tem muita coisa mas simplificando ele faz com que as suas ondas cerebrais entre em certa frequência e essa frequência é determinada aqui no equipamento o equipamento vai gerar umas ondas que chama Binary Bits tem que usar o lado direito e o lado esquerdo do headset no caso seria assim e ele traria uma sensação de tranquilidade no caso seria Alpha ou uma energia maior se fosse Beta é um transe talvez se fosse um Theta né se estivesse dormindo um Delta por aí vai eu gosto desse equipamento pelo fato dele ter aqui ó o olho aberto no caso eu vou por uma sessão aqui qualquer sessão aqui no caso vou por sei lá vou por uma mais rápida pra vocês verem como é que funciona uma número 16 das três Betas é uma que eu gosto assim não é tão demora dez segundos pra começar a tocar no caso e lá vai no caso esse óculos aqui é o é o azul e aquele lá é o branco eu vou mostrar os dois né então quando você põe no olho ele fica assim junto com a música junto com o Baineiro Beats e assim pra onda rápida eu prefiro esse equipamento aqui porque você não fica limitado só com o olho fechado no caso esse aqui dá pra você pôr um papel aqui na frente fica um efeito legal também um papel em branco e usar com o olho aberto mas esse aqui no caso como é em volta do olho eu acho ele bem interessante por causa disso eu vou pôr aqui o o headset vocês podem ouvir como é que funciona né aumentar o volume um pouquinho aqui um pouquinho tá no máximo e talvez vocês possam escutar aí um pouquinho ó no caso é só isso mesmo né se você quiser pôr um outro som acompanhando já o Baineiro Beats você iria pôr numa entrada auxiliar aqui um áudio ele tocaria os dois juntos o Baineiro Beats que você escolheu junto com o óculos mais a sessão aqui no caso você pode você acha que tá muito claro você pode abaixar e vai diminuindo aqui até ficar no 1 ficar bem fraquinho e aumentar o volume é a mesma coisa no caso esse botão aqui do lado aqui se você tiver uma sessão já preparada já num no MP3 que vai interagir com os óculos que se chama é audio strobe CD's você segura ele por 3, 4 segundos ele vai num outro modo e vai interagir a música junto com o óculos ao mesmo tempo ele é bom ele é bom no caso o azul ele é mais tranquilo assim assim e o branco no caso ele dá uma ele dá uma ele dá uma um up maior né na visão assim ele dá mais luz mais ele é mais energético que o outro no caso né e esse papel aqui no caso você pode tirar ele é só um plástico que que você tem aqui que você pode guardar se quiser ver ou se quiser usar ele fechado você pode também no caso ele não é tão é de olho fechado ele não é tão potente igual esse no caso mas ele é bom mas um da de olho fechado ele não é assim tão interessante igual esse eu vou falar a respeito desse agora né então eu vou desligar ele aqui vou falar um pouquinho do outro exemplo bom esse aqui no caso ele toca também banheiro bits mas no caso aqui ele tem já sessões já mais complexas dentro dele né no caso você pode por uma entrada auxiliar também né eu vou falar um pouquinho aqui é o volume aqui é a luz vou virar aqui ó energia usb e a entrada auxiliar aqui no cantinho e aqui um cartão usb que você pode tirar ele carregar as músicas que você quiser e ele toca e ele interage junto com o óculos mas dependendo do do arquivo que você pôr também não é qualquer arquivo que que ele vai interagir junto com o óculos no caso o pessoal fez um trabalho bem bom no caso das sessões aqui então vamos lá vou pegar as sessões aqui que vem junto com o equipamento eu não sei se vai dar pra ver no na tela mas assim a primeira o primeiro arquivo é acelerate no caso seria sessões que iriam acelerar então antes de aprender criar energia o foco cheirap como se fosse um e acordar cheirap seria uma motivação assim um motivador não sei a tradução correta mas depois tem meditação aí tem várias meditação floresta e rio meditar relaxar relaxar mais relaxação com fogo relaxamento relaxamento with chamini touch of silence tem os nomes bem bacana com as sessões bem legais aqui eu vou rodar umas pra vocês pra vocês verem diferença né no caso do do equipamento pro outro então vamos lá eu vou pegar umas sessões que eu gosto no caso pra meditação eu prefiro esse tem até night voyage que seria no caso se quisesse dormir entrar fazer uma viagem astral tentar praticar realmente os óculos dão uma ajuda bem extraordinária quando você tá com eles você começa a ver é moinhos se mexendo cores diferentes é a mente realmente vai num lugar bem tranquilo isso aí ajuda bastante às vezes quando eu tô usando nem acaba uma sessão tem sessões que são mais de meia hora no caso e já dá um uma vontade de dormir tremenda então pra mim esses equipamentos funcionam no caso eu vou pôr aqui e dá pra ver que ele é bem o som que ele fizer é bem complexo nesse caso eu vou pôr aqui o headset né no caso e vou aumentar o volume no máximo não sei se dá pra escutar um pouco do som mas cada som aqui é diferente no caso eles usam também o banheiro beats mas eles mesclam muito com com uma música diferente com os tons diferentes às vezes não tem banheiro beats é uma música eles tentam sempre adequar a música com os óculos no caso esse ele vai na mesma frequência do banheiro beats mas não tem diferença a impressão que dá é um canal só esse aqui eu já sei já são 3 canais aqui 3 canais do outro lado no caso ele pode pegar as cores que você quiser pode ir alternado também que dá um efeito super legal no caso tá vindo o azul agora aqui no escuro dá um efeito bem bem bacana nos olhos e ele só usa de olho fechado né uma folha em branco aqui dá um efeito legal também se você quiser ficar vendo cores diferentes com uma música bacana no caso esse dá então eu vou pausar esse aqui que isso aqui são 15 minutos de música e eu vou pegar outra sessão é meditação com os xamãs uma que eu gosto muito também e ele tem umas batidas bem bacana com o óculos e no mesmo tempo então dá um efeito bem relaxante bem legal na pessoa a pessoa quiser explorar a mente treinar meditação é talvez viagem astral sonho lúcido queira experimentar uma coisa diferente talvez isso seja uma boa ideia né no caso esse aqui eu uso mais com sessões de gama que seria aquelas sessões mais rápidas sessões que que você pode ficar de olho aberto ouvindo Binaryo Beats você pode estar na internet tentando ler alguma coisa fazendo um exercício e tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo mas também pode pôr um auxiliar aqui pôr uma música diferente e escutar com Binaryo Beats também é interessante e esse aqui eu gosto mais pra dormir no caso relaxar e entrar num bom espero que eu tenha falado um pouco a respeito vocês tenham se tiverem alguma dúvida que quiserem que eu fale um pouquinho mais a respeito desses dois equipamentos posso tá falando mais né e a gente pode estar discutindo aí a respeito disso um abraço até mais